Com o turismo aquecido no Brasil, mais gente está buscando qualificação no setor. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico do Turismo alcançou a marca de 100 mil pessoas formadas e capacitadas. A partir do ano que vem, o Pronatec Turismo vai contar com mais uma modalidade. Há pouco mais de um ano, a vida de Cristiane mudou. Antes de trabalhar nesse hotel, ela trabalhava na cozinha de um restaurante e foi demitida. Aí ela decidiu focar no curso de camareira do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico do Turismo, o Pronatec Turismo. Assim que se formou, as portas se abriram. A Cristiane é apenas uma das 100 mil pessoas que já se formaram pelo Pronatec Turismo. Mas segundo ela, essa é apenas uma etapa da nova vida profissional dela. O objetivo agora é fazer mais cursos e se aperfeiçoar cada vez mais dentro dessa área. Eu quero ver se eu faço de eventos o ano que vem e recepcionista também, o ano que vem. E é para crescer mais? Para crescer mais. O Pronatec Turismo foi lançado em 2012. Hoje são mais de 180 mil pessoas matriculadas no programa, que oferece 54 cursos em 120 cidades do país. Para o ano que vem, o governo quer lançar o Plano Nacional de Qualificação do Turismo para capacitar mais profissionais, principalmente na área de gestão. A nossa intenção é, primeiro, diagnosticar o setor, estabelecer a política e cumprir determinadas metas de qualificação. Envolvendo não só a mão de obra mais direta, mais elementar, o que hoje se faz através do Pronatec, mais os níveis de gestão e até estratégicos, com o propósito de nos ajustarmos a esse novo momento do turismo no Brasil.